Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia do Ateliê by VicChic. E pra você que tá sempre com a gente, muito obrigada. Hoje eu tô falando de Curitiba, eu vou adorar saber de onde você tá assistindo o nosso vídeo. Então, deixa aqui embaixo nos comentários qual cidade você tá assistindo o nosso vídeo. Quem sabe, em breve a gente pode tá fazendo uma oficina aí na tua cidade, tá joia? E vou fazer um convitinho bem rápido pra você que não é inscrito no nosso canal, já se inscrever no canal, ativar a opção do sininho de todas e também deixar um comentário que a gente vai adorar. E se você conhecer mais alguma amiga que quer aprender também costura criativa, as chinelos, mostra esse vídeo pra ela, que eu te garanto que ela vai adorar, tá joia? Lembrando também que a gente tem uma parceria com o Shopping das Máquinas. O telefone deles é esse daqui e esse chinelo, todos os chinelos e pantufas que nós temos aqui no canal pode ser feito tanto na máquina industrial quanto a caseira. A caseira você faz todos os modelos sem problema nenhum. Nós estamos usando a Bernet. No vídeo de hoje nós fizemos esse chinelinho, essa sandalinha que eu vou mostrar melhor pra vocês, todinha aqui na Bernet B35. Então, se vocês quiserem, é só entrar em contato com o Shopping das Máquinas que eles vão te dar toda a informação. Fala que foi aqui pelo canal do Atelier By Vick Chique que vocês vão ganhar um super desconto, tá joia? Agora deixa eu mostrar pra vocês o modelo do nosso chinelinho de hoje. Hoje vai ser uma sandalinha, ó. Ela tá meio puxadinha porque não tá no pé, né? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que graça que ela fica. Olha só. É uma sandalinha que você vai poder tá fazendo aí você que... Essa aqui foi feita, é inspirada. Algumas alunas pediram pra fazer porque elas moram... É uma sandalinha, um chinelinho diferente porque elas moram na parte de calor do nosso país. Nosso país é tão grande, né? Então, a maioria dos chinelos eu ensino mais pra um pantufo, chinelos com pelinho. Aqui pro região sul e sudeste que tem o inverno, né? E lá pra cima, pra cima do Rio de Janeiro e centro-oeste é calor o ano inteiro. Então, elas querem fazer um chinelinho pras clientes dela pra poder tá vendendo, né? Então, ó. É uma sandalinha. Essa aqui não é um chinelo, ó. O chinelo tá aqui. Eu vou deixar uma foto pra vocês verem, tá? Ó. E você calça dessa forma aqui. Olha que graça que ele fica. É muito facinho de fazer. Bem rapidinho. As informações do molde tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta você clicar na setinha aqui do lado. E você vai lá na descrição do vídeo e lá vai ter todas as informações sobre o molde. Tá joia? É feito com um tecido de tricoline. É tudo explicadinho durante o vídeo. Então, você não tem nenhuma dúvida, não vai ficar com nenhuma dúvida durante o vídeo. Tá joia? Então, vamos chegar de conversa e vamos fazer essa peça logo? Então, pra gente tá fazendo essa linda sandália, o que que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de cola de contato, tá? Cola de contato. E um pincel pra gente tá passando a cola, certo? Vamos precisar de linha de pipa ou linha 10. É uma linha bem forte que é pra gente fazer o acabamento do chinelo. Com a agulha, né? Vamos precisar de um par de sola. Eu só tô com uma aqui porque o outro chinelo tá aqui. Então, eu vou... Tudo eu vou falar o que precisa pra fazer o par do chinelo. Mas eu só vou tá com um agora aqui cortado pra vocês. Porque o outro já tá semi-pronto pra mim dar uma adiantada no vídeo, tá bom? Então, um par de chinelo de EVA. Essa sola você encontra no Mercado Livre. É só você colocar lá a sola de chinelo que tem lá no Mercado Livre. Você coloca lá pra você selecionar, filtrar a sua cidade. Assim, o frete fica bem mais barato, tá? Se não tiver na tua cidade, você põe no teu estado ou o estado mais próximo. Que com certeza o frete vai ficar bem mais barato, tá joia? É só colocar lá. Sola pra chinelo de EVA, tá joia? Vamos precisar. Eu tô usando aqui o papel couro. Você encontra em armarinho. Mas se você não encontrar, pode usar a caixa de leite, tá? Eu tenho vários outros vídeos aqui de chinelo. E um deles é só de palmilha. E no vídeo da palmilha, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, só você vê lá. Você pode usar sem problema nenhum a caixa de leite. Você vai abrir a caixa de leite, lavar ela, deixar ela plana, lavar ela. E depois você só riscar o molde e tá utilizando, tá? Então, duas palmilhas. Tá joia? De papel couro ou pode ser a caixa de leite, tá? Vamos usar um fofinho. Eu costumo dizer um fofinho. Aqui eu tô usando a manta acrílica, tá? Mas você pode usar aquela mantinha de espuma. Você pode estar utilizando nalho acoplado. Pode usar aquelas espuminhas, tipo de travesseiro, que você também compra por metro. Esse aqui é o mais fácil, tá? É a manta acrílica normal. Eu uso ela aqui. Como essa daqui a minha é muito fininha, ó. Então, eu tô usando ela dupla. Tá? Pra quando pisar não ficar tão duro, né? Pra ficar mais fofinho. E um pedaço do tecido que vai ser a nossa palmilha, tá? Então, você vai colocar o tecido o direito pra baixo, o fofinho em cima e a sua palmilha em cima, tá? Tá vendo que ela tá cortada um pouco a mais do que o tamanho da palmilha? É assim mesmo, tá? Assim facilita o teu trabalho, tá? Que agora você vai passar uma costurinha bem aqui na bordinha e depois cortar o restante, tá joia? Então, isso aqui é pra nossa palmilha. Vamos precisar de dois pedacinhos que é pra fazer a tirinha, ó. Pra fazer essa tirinha aqui da lateral da nossa sandália, tá? Duas tirinhas. Lembrando que todas as medidas vão estar no molde, tá? Informações sobre o molde está na descrição do vídeo. Aqui embaixo, tá joia? Então, duas tirinhas, certo? Uma tira pra gente fazer o viés. Ela mede quatro centímetros. Eu cortei pela largura do nosso tecido, que é um e quarenta. Vamos precisar de outra tirinha de quatro centímetros. Que é pra gente poder tá fazendo essa tirinha aqui, tá? A tirinha que prende no pé. Vamos precisar de um elástico. Eu tô usando o elástico aqui. Ele é um pouquinho largo. Então, eu vou dobrar ele, tá? Porque eu comprei elástico e eu não sei onde foi parar, tá joia? Um elástico aí de sete milímetros, no máximo um centímetro, tá joia? Vamos precisar do molde. Nós vamos riscar o molde aqui. Então, nós vamos precisar tecido principal, tecido de forro e uma manta. Pode ser também a manta acrílica, pode ser R1, R2, feltro, o que você tiver aí, tá joia? É um estruturador. Caso você não tenha nenhum desses, você pode tá usando calça jeans velha, que dá super certo também, tá joia? Que aí a gente vai pegar e vai riscar o molde. Estão vendo o molde riscado aqui? Então, nós vamos pegar e fazer o molde, tá? Riscar o molde. Então, nós vamos colocar direito com direito e o estruturador embaixo, tá joia? Então, chega de conversa e vamos fazer. Nós vamos pegar o nosso molde e nós vamos riscar essa parte aqui. Ó, fiz mais um risco preto pra vocês visualizarem o molde. O molde vai ter essas marcações, que é onde você vai tá fazendo a, colocando as tirinhas, tá joia? Então, tá aqui a marcação, certo? Então, no molde assim, nós vamos passar uma costura aqui e aqui, nas partes arredondadas. Nas laterais, nós vamos deixar aberto pra poder tá desvirando esse molde, tá? Mas, primeiro, nesse modelo de chinelinho, é um pouquinho diferente. Nós vamos, primeiro, tá fazendo aqui, ó. Primeiro, nós vamos colocar, fazer uma costura nessa parte aqui de cima. Depois, eu vou fazer e volto pra gente fazer essa parte de baixo aqui. Nem gravei o costurando, mas é uma coisa simples, é só essa parte de cima aqui. Agora, nós vamos reservar primeiro e vamos fazer a nossa tirinha, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, nossa tirinha, certo? Lembrando que todas as medidas vai tá no molde, tá? E vamos dobrar direito com direito e passar uma costura. Depois, nós vamos desvirar, passar no ferro e colocar o elástico aqui dentro. Então, vamos fazer isso? Ó, já fiz a nossa tirinha do elástico, tá? Vocês procuram, assim, deixar bem o franzidinho aqui no meio, tá? Que vai facilitar bem mais pra vocês estarem costurando, ó. Tá vendo? As duas pontinhas tá reta e o franzidinho tá aqui no meio. Depois que a gente costurar aqui, desvirar o chinelo, a gente puxa pra distribuir o franzidinho, tá? E já aproveitei também, fiz os viezinhos pra gente tá colocando no lado pra segurar a nossa tirinha, tá joia? Já fiz as duas, ó. Já correi. O que que é? Dobra no meio, dobra no meio de novo no viés e passa uma costurinha no meio, tá? Então, é o seguinte, ó. Depois que nós fizemos isso daqui, a gente vai cortar, ó. A gente vai cortar, deixando cerca de meio centímetro. Em cima, embaixo, nas laterais você corta no risco. Então, aqui, ó. Tá vendo? Cortei no risco. Aqui embaixo, ó, eu vou cortar cerca de um pouquinho menos de meio centímetro, tá? Que é pra facilitar pro nosso manuseio, tá? E não pode cortar na risca. Porque nós vamos costurar na risca, então, não pode cortar na risca, tá? Na risca é só nas laterais. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo as nossas marcações aqui, onde nós vamos colocar o elástico? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos levantar aqui, ver, deixar ele bem certinho, ó. Já ajeita ele pra ele ficar bem certinho. E vamos colocar aqui dentro. Vê onde é a marcação e coloca ele aqui dentro. E vamos colocar um alfinetinho pra segurar. Aí, vamos soltar já esse alfinete, que já não importa mais. Vamos passar aqui por dentro, que já era pra estar aqui dentro. Aí, nós vamos trazer ele até aqui, ó. Quem quiser, pode marcar aqui também na outra parte, tá? Quem quiser, ó, pode vir aqui e faz uma marcaçãozinha. Ou põe um alfinete, tá? Pra visualizar melhor, tá? Então, ó, até aqui. Então, eu tenho que pôr ele aqui, ó. E vou vir com a outra parte, alinho aqui. Seguro e coloco o alfinete. Então, ficando dessa forma aqui, ó. Então, ele vai ficar franzidinho, porque ele tá com o elástico, né? Pra costurar, nós vamos ter que esticar. Tá, jóia? E quando chegar aqui na tirinha, tem que fazer um retrocesso. E a costura é aqui em cima do risco do molde, tá? Não é na beiradinha, é no risco do molde. Então, vamos lá fazer essa costurinha. Tá vendo? Ele vai ficar enrugadinho, porque o elástico tá repuxando lá dentro, né? Antes de desvirar, nós vamos dar os piques, porque aqui é a parte arredondada. Então, vocês já sabem que toda a parte arredondada de qualquer peça tem que fazer os piques pra poder desvirar melhor. E agora, a gente desvira aqui a peça, ó. Tá? Eu escolhi a mandala aqui pra ficar em cima, tá? Então, cuidado que na hora de montar, pra vocês terem esse mesmo cuidado, ó. Pra ficar os dois pés iguais, tá vendo? Se eu montar assim, ó como que vai ficar diferente. Fica bonito também, certo? Só que vai ficar diferente. Então, observa isso também, tá? Na hora que vocês estiverem fazendo a montagem. Vai lá no ferro agora e passa aqui pra assentar. Passou no ferro, passa meio centímetro, uma costurinha de meio centímetro aqui. E uma costurinha de meio centímetro aqui, que é pra fixar bem essa pala, tá? Ó, já fiz, passei a costurinha aqui. Todo chinelo é bom você passar essa costurinha pro tecido não ficar soltando, tá? Principalmente se você não tiver usando a manta 1, a manta 1, R1 ou R2, que tem a colinha que segura, né? Um pouco, mas se você passa essa costura, o que acontece? Ela fica mais fixa, fica melhor. Quando o cliente se for lavar, ela não fica soltando, tá bom? Pode ser que no caso de vocês, quando vocês forem montar, sempre o chinelo acaba dando, porque são peças diferentes, dá uma diferencinha, né? Tá vendo, ó, que sobrou um pouquinho? Você simplesmente, esse pinguinho aqui, não tem problema vocês refilarem, tá? Tira, porque na hora da montagem vai ficar mais fácil pra vocês montarem. Quem não tiver prática, pode passar uma costurinha de segurança aqui também, que aí, assim, facilita mais na hora de fixar o chinelo na palmilha, tá? Então, agora, nós vamos reservar a parte da pala e as duas tirinhas. Agora, nós vamos fazer a palmilha. A palmilha tá aqui, ó. Palmilha, o fofinho e o tecido. Então, o tecido com o direito pra baixo, o fofinho e a palmilha. Agora, a gente vai passar uma costura bem na bordinha mesmo, que senão vai aparecer depois, bem na bordinha, que é só pra fixar todo mundo aqui, tá bom? A palmilha estando pronta, olha como que é bem na bordinha, tá vendo? Bem na bordinha? Então, é assim que tem que ficar, tá? Ó, o fofinho aqui, certo? Então, agora, uma dica na hora de montar. Sempre vocês procuram montar os chinelos dois juntos. Pra quê? Pra que na hora que você colocar a palmilha, o que que acontece? Os dois vão ficar na mesma altura. Porque assim, ó, você colocando os dois aqui, você consegue marcar e colocar na mesma altura. Então, os dois vão ficar com a mesma abertura aqui, a mesma distância na tirinha. Então, fica tudo mais certinho, porque essa tirinha nós já marcamos no molde. Então, a gente já sabe que aqui vai bater e vai dar certinho, né? E aqui vai dar assim. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma canetinha e marcar, ó, aonde que a gente quer que fique todo mundo, ó. Então, uma dica. Agora, outra dica. Quando vocês forem fazer a palmilha, façam as duas juntas, tá? Pra não montar dois pés direito ou dois pés esquerdo, certo? Então, quando vocês forem fazer a palmilha, já monta a palmilha, né? Já coloca aqui um pé pra um lado, outro pé pro outro e já monta essa parte aqui, as duas juntos. Porque o que que acontece? Eu me distraio aqui, eu fiz duas do pé direito, tá? Então, deixa eu pegar só pra mostrar pra vocês. Porque é facinho, né? Se a gente monta separada, é porque como eu tô fazendo vídeo, eu não prestei atenção. Então, o que que acontece? Eu montei dois pés direito. Então, se eu colocar, vai ser dois pés direito, não vai dar pra usar, ó. Teria que ser dessa forma. E eu fiz assim. Então, não deu certo, tá? Então, eu tive que fazer outra palmilha. Depois, eu faço outro chinelo com essa daqui. Mas, então, vocês prestem atenção. Então, uma dica. Faça sempre as palmilhas sozinhas, as duas. Direito e esquerdo. Assim, você vai ter as duas montadas certinho e não vai ter erro, tá? E antes de colocar o viés, quando a gente chegar nessa parte que agora nós vamos estar, aí você já faz também as duas partes. Chinelo, pantufa, sandalinha, sapatinho de bebê, é feito dessa forma. É feito, etapa por etapa, os dois pés juntos, tá? Nunca faz primeiro um pé, depois pra fazer outro. Porque nunca dá certo, nunca bate, tá? A costura sai diferente, as medidas saem diferente. Então, tá numa etapa de um, vai pra mesma etapa. E vai fazendo dessa forma, tá? Então, ó, eu marquei. E agora eu vou colocar aqui, ó. Agora a gente coloca aqui, na beiradinha, e vamos colocar o grampinho, ó. Aqui. Esse aqui tá sobrando um pouquinho mais aqui, ó. Porque se não, você corre o risco, se você não tirar essa rebarbinha, corre o risco, ó, é uma coisinha mínima. Mas corre o risco de você costurar só a parte de fora que você tá vendo e a parte de dentro você não costurar. Então, aí vai ficar assim, a costura vai ficar solta, tua cliente vai reclamar e com razão. A gente não pode nem depois reclamar que a cliente é chata. Se nós não fizemos um trabalho bem feito, um chinelo bem feito, um chinelo bonito, não adianta porque a cliente vai reclamar, certo? Ó, vamos colocar um lado. Agora a gente vai vir aqui, ó, dobrar, ó, dessa forma, ó. Fica assim, tá vendo, ó? É a dobra, é o peito do pé, vamos colocar lá na marcação e vamos também colocar aqui o alfinetinho, é, grampinho, tá? Quem não tiver grampinho pode pôr alfinete, tá bom, gente? Não se prenda a isso. Coloquei. Aí nós vamos vir aqui na tirinha. A tirinha aqui, ó, vocês estão vendo que eu tô montando os dois. Olha que linda que vai ficar essa sandália, né? Agora você vai vir com a tirinha, passar aqui dentro de um lado, ó, dobrar, tá vendo, ó? Passa aqui dentro, ó, ela tá aqui. Vai passar aqui dentro, dobrar e vamos colocar lá na marcação. Tá? Vamos colocar um alfinetinho também pra ela ficar, um grampinho pra ela ficar certinho. Como aqui repuxa um pouquinho, é bom colocar um alfinete que aí ela dá uma... O alfinete, ele fica fixa um pouquinho melhor do que o grampinho, ó, ficando assim. Agora nós vamos colocar a outra. Ó, vamos também passar aqui dentro, ó, dobrar e por lá na nossa marcação. Tá? Aqui eu já vou colocar um alfinetinho. Então, vai ficar dessa forma aqui. O que que agora a gente faz? A gente vai passar uma costurinha de segurança bem na bordinha, nos dois lados e também aqui nas tirinhas. Ó, passamos as costurinhas. Lembrando, ó, que ele tem que ficar todo mundo rente, tá vendo, ó? Se ficar um pouquinho a mais, você vem aqui, ó, que nem aqui, que sobrou uma melequinha, ó. Você vem e tira, tá? Ó, mas assim, ele tem que ficar na hora que você costura, tem que ficar rentezinho, tá? Todo mundo rente aqui. Antes de colocar o viés, se certifica que aqui dentro, ó, foi costurado todo mundo. A tirinha aqui, eu dei retrocesso, que foi pra fixar melhor. E agora nós vamos fazer, colocar o viés, tá? Quem quiser usar viés de malha, é muito mais fácil de colocar, tá joia? Quem não tiver, usa o viés de tecido mesmo. Então, nós vamos pegar aqui o viés, vamos dobrar uma pontinha, cerca de um centímetro. E vamos vir aqui do lado de dentro, sempre viés de chinelo, a gente começa aqui dentro, tá? Então, ó, aqui, ó, onde a gente termina. Não aqui na tirinha, aqui onde a gente termina, nós vamos colocar ele aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar dois grampinhos. Direito com direito, tá? Ó, direito do viés com direito do chinelo, dobrar. E nós vamos colocar ele rente todinha aqui à volta, tá? Como esse tecido, ele não foi cortado num viés, corre o risco dele fazer umas leve preguinhas. Mas é tão mínimas que não faz diferença não, tá? Se você for costurando bem devagarzinho, as preguinhas quase nem cria, tá bom? E como é uma peça pequena, então, dá pra fazer sem problema nenhum, tá? Então, ó, ficando dessa forma aqui, ó, o viés bem rente ao chinelo, tá vendo, ó? Todo mundo rente. Você vai passar aqui cerca de meio centímetro, uma costurinha de meio centímetro, prendendo todo esse viés em toda a volta do chinelo. Quando chegar aqui no final, você vai passar em cima do um centímetro, ó, um centímetro tá aqui, ó. Tá? Tá vendo aqui, ó? Tá aqui. Você vai passar por cima do um centímetro e vai fazer isso aqui, ó. Dobrar. Pra baixo. Quando você dobrar pra baixo, você vê e passa aqui. E depois que você corta. Tá jóia? Então, vamos costurar esse viés? Ó, passei todo o viés. Olha como que ele fica bem rentezinho. Por que que a gente passa a primeira costura, quando a gente faz a palmilha, bem na bordinha? A segunda costura, que é pra segurar as tirinhas e a pala, também bem na bordinha. E a outra costura, do colocar o viés, a gente passa de meio centímetro. Porque aí acaba escondendo todas as outras costuras. Tá jóia? Então, por isso que a gente tem que fazer dessa forma, tá? Aqui dá pra ver, ó. Tem um fio aqui, ó. Mas, ó, aqui tá a primeira costura e a costura do viés. Então, agora, quando a gente desvirar a costurinha do viés, ó, não aparece nenhuma costura aqui, ó. Tá? Então, ó, como eu falei, né, ó, aqui. Vamos continuar aqui com o viés, ó. Então, aqui tá a dobrinha do um centímetro. Nós viemos com o viés, ó, passamos um pouquinho e dobramos. Então, agora a gente vai cortar esse excesso aqui, ó. Se vocês tiverem acesso ao viés de malha, é bem fácil de colocar, bem mais fácil de colocar, tá, gente? Então, agora, o que que a gente faz, ó? Eu tô usando o tricoline em tudo, tá? Em palmilha, chinelo, tirinha, tudo tricoline, tá? Mas pode usar jeans, pode usar malha, pode fazer como se fosse chinelinho de frio. Dá pra você brincar à vontade aqui, tá? Ó, aí é o único segredo que você tem que puxar bem puxadinho aqui, ó. Pra ele ficar bem assim, ó, bem bonitinho, tá? Aqui. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer esse passo aqui, ó. Que eu já ensinei em vários chinelos, então, eu vou só explicar porque é fácil. E também tem outros vídeos ensinando, tá? Você vem aqui e pega uma linha, a linha de pipa, coloca de um lado, dá um pontinho de arremate. Sobe aqui, fazendo um alinhavo. Quando chega aqui, você volta. Aí, quando você puxa, ele já desce pra cá. Faz o zigue-zague, chega aqui em cima, faz mais um pontinho de arremate, um nozinho, né? Só pro fio não correr. Faz o zigue-zague aqui, o alinhavo aqui, até o outro lado. Puxa, aí vem toda a parte pra cá, tá? Ó. Quem tiver dúvida, pausa o vídeo pra dar uma olhadinha, tá joia? Então, agora a gente vai pra parte da colagem. Ó, as duas partes estão prontas, com alinhavo. Por que que a gente faz esse alinhavo? Pro tecido puxar bem certinho o viés e ele ficar bem ajustadinho, tá? Então, mas vocês observam pra vocês deixarem o viés bem bonitinho, tudo o contorno bem certinho, bem bonitinho, tá, gente? Então, a cola de contato consiste em quê? Ela já chama cola de contato. Nós vamos passar ela de um lado, tá? Passa de um lado, uma camada. Pega, passa no outro, passa na sola, né, ó. Na sola. Assim, todinha a sola. Cuidado pra não derramar, assim, não deixar transpassar aqui pro lado pra não ficar aparecendo, né? Porque senão fica sobrando, aparece, fica feio o trabalho, certo? Então, ó, passa aqui. E aí, você vai passar também aqui no chinelo, ó. Tá? Da mesma forma, tomando cuidado pra não passar a cola, tá, ó. Passou a cola, vocês vão esperar cerca de uns cinco minutinhos. Se o dia estiver bem quente, é mais rápido. Se o dia estiver mais frio, ele demora um pouquinho mais. Essa cola é bom você estar trabalhando com ela num lugar arejado, com a janela aberta, porque ela tem, ela não tem tulueno, que é o que faz mal, que é o que faz a gente ficar meio grogue, né, que faz mal pra saúde. Mas ela tem, mesmo assim, ela tem um cheiro bem forte. Então, é bom você pegar e tá passando num lugar arejado, ou com a janela e as portas abertas, tá? Pra você não sentir dor de cabeça, tá joia? Ela vai tá boa quando você ver que ela, ela tem um brilho, tá vendo, ó? Quando ela assumir esse brilho, é a hora que ela tá boa já pra fazer a colagem, tá? Então, é aí que você vai ver que ela, que ela já vai tá no ponto pra colar, tá? Porque essa cola, ela só cola mesmo, depois que ela tem essa reação de, da colagem, tá? Opa, quase pego o solo errado, tá? Então, eu vou passar a cola, vou aguardar e já vou. Olha, aqui já tá secando, tá vendo? Aqui tem uns pedaços que já tá sem o brilho, tá vendo? Então, é assim que tem que ficar, tá bom? Eu já volto só pra gente finalizar o chinelo. Ó, como vocês podem ver, tá vendo, ó? Que praticamente já eu posso encostar aqui que não tá, não tá encostando meu dedo, tá vendo, ó? Certo? Isso aqui deu, que uns três, quatro minutinhos, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o chinelo, não cola assim já de uma vez, tá? Então, primeiro, ou você coloca a frente, ajusta aqui, ó, coloca os dedos aqui, ó. Pra fazer tipo uma casinha e a junta, ó. Porque se você apertar, você não descola mais. Tá? Ajusta aqui a frente. Ajustou a frente, dá uma leve apertadinha na ponta. Não gruda o meio ainda, tá? Vai lá atrás e faz a mesma coisa aqui no calcanhar, ó. Ajusta. E depois você ajusta aqui as laterais, ó. E aí, você aperta. Ó, que nem aqui ficou fora, ó. Ainda bem que eu não apertei, tá vendo? Ó. Pra ficar bem dentro da... Da solinha, tá? Ó. Bem aqui, ó. Certo? Gente, como eu tô com umas coisas meio, ó, bagunçada aqui no ateliê, eu não sei onde que foi parar o meu martelo, tá? Você pega o martelo, pode ser esse que você tem martelo de prego mesmo. Você pega um pano, enrola nele, tá? Pra ele não machucar o seu chinelo. E aí, você vem e bate. Existem os martelos de borracha que você também pode comprar, tá? Mas se não tiver, ó. Eu tô fazendo com o meu circulador, cortador circular, ó. Que com o martelo fica melhor, porque o martelo fica mais largo e ele acaba pegando melhor, tá? Então, vocês batem aqui. Vai fazer a mesma coisa que no outro pé, ó. Primeiro, vamos acertar aqui, ó. Vamos acertar primeiro aqui, ó. A frente. Ver se todo mundo tá junto. E dá uma leve apertadinha, ó. Só pra segurar, tá? E vamos lá atrás, fazer a mesma coisa. E vamos acertar as laterais. E só depois que a gente vai apertar, tá? Ó. Eu tô batendo aqui com o circular, como eu falei. Mas vocês batem aí com o martelo, tá? Que é pra fixar super bem. Tá jóia? Depois que eu achar aqui, depois que eu terminar o vídeo, vou ver onde que foi parar o meu martelo. Que agora que eu lembrei que eu ia precisar e não achei ele. Ó. E ficou assim. A nossa sandália. Lembrando que nós fizemos toda essa sandália na Bernat. Na máquina caseira. Então, não há desculpa se você falasse. Ai, porque eu tenho que ter uma máquina industrial pra fazer chinelo. Nada disso. Todos os nossos modelos de chinelos e pantufas pode ser feito na industrial e na caseira. Tá jóia, gente? Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Fica puxadinho aqui. Mas é porque tem que calçar, né? Ó. Vai vir até. Vamos só esticar aqui, ó. Vai vir aqui, ó. E vai ficar dessa forma a nossa sandalinha. Olha que graça que fica. Tá jóia? Então, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, deixe um joinha. Compartilhe com a amiga. Não esqueça de se inscrever no canal. Vocês podem fazer com chita. Esse chinelinho, essa sandalinha, eu fiz assim pro pessoal que mora... Porque tem muitos modelos aqui no canal de chinelinho de inverno, né? E tem o pessoal que mora lá pro lado... Lá de cima, né? Norte. Eu tô no sul. Mas o pessoal que mora no... Do Rio de Janeiro pra cima, é calor, né? No centro-oeste também é calor. Então, precisa de um chinelinho também bem bacana, né? Então, esse aqui foi inspirado pra vocês. Tá jóia? E quem pediu esse chinelo aqui foi a Luna Maria, a Joslane e a Patrícia, que me mandaram a fotinho de um chinelinho parecido desse, dessa sandalinha, e eu resolvi fazer pra vocês. Lembrando que as informações do molde tá aqui embaixo na descrição. Tá jóia? Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!